Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, 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 Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz We are all a part of this concrete jungle Urban life has taught me how to fight But it's been a pleasure cruise I didn't have a way to choose We are all a part of this concrete jungle Come on, we were meant to fly Let us rise to the top of the skyline Top of the skyline now We're going faster, high and stronger Now we're running Everything inside of us is burning We are rolling past your highest i heaven Missed heart, we're running louse Omar Now we're поддержive you want to shake Singing oh 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 Amém. 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 Amém.